Quando eu te vejo eu penso, vai aqui Quando eu te encontro eu fico, e sim? O nosso beijo é tipo, meu Deus do céu Não vai ter jeito, eu vou ficar aqui Você me olha e eu penso, fudeu Com esse sorriso cê me derreteu A minha sorte é que cê mora longe Se não rotina era você e eu Incendeu, incendiou Incendeu, botando fogo por onde passou Você incendeu, incendiou Incendeu, botando fogo por onde passou Você não sabe disso Eu quero sem compromisso, mas você não vem Quero mais uma pra conta Sinto falta da tua boca que me fez refém Mas não tem nada não Pode vir bem devagar Que eu tô sem pressa E já sei muito bem onde é que isso vai dar Você incendeu, incendiou Incendeu, botando fogo por onde passou Você incendeu, incendiou Incendeu, botando fogo por onde passou Curico, incendiou Incendeu, botando fogo por onde passou Perfeito, indist Jesse, national empinando fogo por onde passou Obrigado.